Refluxo gastroesofágico, por que que eu não indico você ficar tomando remédio para refluxo que vai abaixar a acidez do estômago a longo prazo? O tratamento com esses medicamentos, ele pode até estar te aliviando esses sintomas, mas eles não estão te curando. Então eu vou explicar nesse vídeo pra você o porquê, quais os sintomas você vai sentir realmente aí se você estiver com refluxo, o que que está por trás desse problema e qual é o caminho correto a seguir pra resolver de uma vez por todas esse problema que está aí te afligindo. Então seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou a doutora Bruna Scalco, eu sou médica e aqui você aprende a cuidar do seu corpo como um todo de forma integrativa. Aproveite pra se inscrever aqui no meu canal, clique aqui embaixo, nesse botãozinho aqui pra receber todas as novidades durante a semana. A maioria das pessoas tem refluxo e vai tomar o quê? Remédio pra baixar a acidez do estômago, que são os famosos prazois. Eu não posso entrar em detalhes aqui em nomes comerciais, mas vocês devem aí conhecer os medicamentos pra baixar a acidez do estômago, né? Conhecidos como os inibidores de bombas de prótons, né? Que vão ali dar uma aliviada nos sintomas do refluxo, naquela azia, naquela pirose que você sente aqui, a queimação. Mas eles não vão resolver definitivamente o seu problema. Me conte aqui, você toma remédio pra refluxo? Há quanto tempo você tá tomando esses medicamentos? O refluxo gastroesofágico, o que que é? É quando a gente tem um retorno involuntário do conteúdo gástrico, entre eles, alimentação, suco gástrico, né? Que tem ácido clorídrico, que é realmente altamente ácido, justamente pra poder digerir a alimentação. Você comeu ali uma carne, uma comida qualquer, você vai descer essa comida aqui pelo tubo esofágico, vai cair no estômago. E entre essa bolsinha que é o estômago e o esôfago, nós temos uma válvula, que é a válvula gastroesofágica. Essa válvula, gente, ela fecha, sabe pelo que que ela fecha? Qual que é o mecanismo que dá o start pra ela fechar? É essa diferença de acidez, essa diferença de pH. Então o esôfago tem um pH não tão ácido, o estômago tem um pH bem ácido, em torno de 2. E daí, quando você produz esse suco gástrico, esse ácido clorídrico lá dentro, pra poder digerir o alimento, fecha essa válvula pra não ficar retornando esse conteúdo gástrico. Porém, algumas situações, como por exemplo, obesidade, má alimentação, redução da acidez do estômago, inclusive por má alimentação e pelo uso repetitivo desses medicamentos que reduzem a sua acidez, você acaba tendo piora desse fechamento e às vezes até mesmo afrouxamento dessa válvula entre o esôfago e o estômago. Então daí eu te pergunto, será que tomar uma medicação que vai abaixar ainda mais essa acidez, ou seja, vai reduzir essa acidez, vai ficar mais alcalino ali dentro, será que vai ser melhor ou pior? Vai ser pior? Por quê? Porque daí você realmente vai estar acabando com o mecanismo que faz essa válvula fechar. Então a princípio, quando você toma o medicamento de redução da acidez, você vai reduzir, então vai continuar voltando o líquido, tá gente? Vai continuar voltando ali aquele conteúdo gástrico. Porém, você vai sentir que ele não é tão ácido, né? Porque ele já não é tão ácido mesmo, né? Você já reduziu essa acidez. Então você vai continuar machucando o esôfago, vai dizer pro teu corpo que tá tudo bem, vai continuar ferindo o esôfago porque o refluxo continua, só que você não vai estar sentindo essa sensação da ardência, da queimação. Então, pelo contrário, você vai estar postergando, você vai estar piorando essa situação. Sabe o que pode acontecer a longo prazo? Esse esôfago, esse tubo aqui que desce no tórax, que não suporta essa acidez, ele vai acabar fazendo uma modificação ali das células, acabando fazendo uma esofagite, que é uma inflamação do esôfago, podendo até se tornar um problema mais sério no futuro, até mesmo um câncer a longo prazo. Então olha o perigo disso. Mas, pra aquelas pessoas que chegaram aqui, que estão meio perdidas sobre o assunto, o que uma pessoa com refluxo sente? Qual que é a diferença de uma gastrite pra um refluxo? Muita gente se confunde com isso, né? O refluxo, ele tem justamente essa sensação de queimação aqui no meio do tórax. Uma sensação muitas vezes de aperto, de dor, de ardência. Às vezes a pessoa também pode ter sintomas que não tem, parece não ter nenhuma relação com o refluxo. Como tosse. A pessoa vive tendo uma tossezinha. Tosse, tosse, já investigou, já viu tudo quanto é coisa, não acha a causa da tosse. Pode ser um refluxo. Então às vezes tá voltando esse líquido ácido ali e tá provocando essa sensação, essa tosse, um mecanismo de defesa do seu corpo. Mal hálito pode também ser uma causa de refluxo. Às vezes fica voltando aquele cheiro do estômago porque tá aberta a válvula que deveria estar fechada, náuseas, ânsias e até mesmo mal-estar podem aí estar associados ao refluxo. E a maioria das pessoas vai e trata isso ou por conta própria ou fica indo de médico em médico e saindo com uma receita de prazol, de medicamento para reduzir essa acidez e passa a vida tomando isso. Esses medicamentos, gente, eles foram feitos para serem usados pontualmente numa situação, vamos supor que você teve um acidente de carro, tá internado, teve um grande trauma, o seu corpo inteiro tá sob um estresse. Naquele momento ali a gente usar um medicamento desse para reduzir a acidez do estômago é indicado. Ou numa situação em que você tá com uma gastrite aguda, uma inflamação da parede do estômago por uma gapilória, etc. Se você tá com uma úlcera no estômago, a gente vai usar por um período até aquilo ali se cicatrizar, se resolver. O que não pode, o que eu quero deixar claro nesse vídeo pra vocês é que vocês não podem ficar tomando isso, postergando esse problema tipo 30 dias, 60 dias, o máximo aí, gente, indicado é de 15 a 30 dias de tratamento. Se você tá tomando mais do que isso, você precisa rever esse tratamento, você precisa investigar melhor essa causa e tratar o refluxo. A maior causa de refluxo hoje, gente, é essa baixa acidez do estômago. Seja ela pela má alimentação, seja ela, como eu disse, pelo uso crônico dos medicamentos, ou até mesmo por o envelhecimento do estômago. Às vezes a gente envelhece as células de dentro do estômago pelo próprio envelhecimento natural do corpo e a gente para de produzir adequadamente o suco gástrico, para de produzir adequadamente o ácido clorídrico. E daí a pessoa ali, depois dos 35, 40 anos, começa a ter o problema de refluxo. Vocês já notaram isso? Que às vezes você começa a desenvolver isso depois dos 35, 40 anos? Até então você não tinha problema nenhum. Às vezes o próprio envelhecimento causa isso, ou esse aproxamento da válvula. Uma outra situação é a própria gravidez. Ou quando você está com obesidade, que aumenta o volume aqui do seu abdômen, a gravidez é uma coisa natural, vai pressionar aqui essa região do teu estômago, isso vai fazer com que você fique aumentando a pressão e fazendo refluxo. Se for uma gravidez, isso é temporário, vai se resolver depois da gravidez. Pariu, vai resolver. Se você tiver obesidade, você tem que corrigir a obesidade. Você não pode ficar tomando remédio, remédio, remédio e não corrigir a raiz do problema que é a causa do problema. Agora, se você tem uma deficiência de produção de ácido clorídrico no seu estômago, o que você precisa fazer? Repor essa falta desse ácido clorídrico. Daí nós temos aí, por exemplo, um tratamento com o cloridrato de betaina, que são indicados por alguns casos. E desde já eu te oriento a não tomar isso sozinho, tá? Primeiro a gente tem que ver se a pessoa não tem gastrite realmente, ver se não tem úlcera gáscara, não pode sair tomando cloridrato de betaina se você tem, por exemplo, uma inflamação no seu estômago. Se você tomar, você vai piorar. Então, a gente só pode indicar nesse caso se a pessoa realmente está com tudo redondinho, não tem gastrite, não tem úlcera. Daí sim a gente pode melhorar essa acidez. Geralmente a gente faz ali de 300 a 500 miligramas de cloridrato de betaina por dia, dependendo da necessidade de cada paciente. Além do cloridrato de betaina, tem outras medidas integrativas que você já pode fazer na sua casa. Já segura aí que eu vou te dar essa dica daqui a pouco. Mas vamos entender o que esses prazois, esses medicamentos, né, podem fazer mal aí. Já pode até estar fazendo mal pra você se você está tomando isso há muito tempo. Primeiro, deficiência de vitamina B12, que é uma vitamina essencial pra saúde neurológica, pra que você não tenha problemas de Alzheimer, memória, problemas de sensibilidade nas espécies, os nervos precisam muito da vitamina B12. A vitamina B12 é essencial pra muita coisa no corpo, mas principalmente pra parte neurológica, né. E esses medicamentos, os famosos frazóis, eles reduzem a sua absorção de vitamina B12. Mesmo que você se alimente bem, que você faça uma reposição, por exemplo, de um comprimido de vitamina B12, você vai absorver pouco. E daí, cronicamente, a falta dessa B12 vai te dar problemas aí neurológicos. Outra coisa, deficiência de magnésio, também interfere na absorção do magnésio. E daí você começa a ter deficiência crônica desse mineral, o que leva a pressão alta, problemas de memória, problemas cardíacos, de repente você tá aí com palpitação, com problemas de arritmia por deficiência de magnésio, problemas no sono por deficiência de magnésio, problemas no intestino, né, a pessoa fica com constipação, não tem um intestino saudável, então tem muita coisa que vai acontecendo. Inclusive, alguns estudos já têm demonstrado que há uma associação de aumento de fraturas dos ossos, ossos quebrados, gente, as pessoas começam, ficam, né, uma vida tomando esses remédios e daí tem ali com seus 50, 60 anos, fratura dos ossos, mais facilidade pra quebrar. Olha o perigo disso. Temos também visto em alguns estudos a associação de cânceres, cânceres de estômago, cânceres de esôfago associados ao uso crônico dessas medicações. Gente, se o nosso corpo, se Deus fez nosso corpo pra produzir um pH alterado dentro do estômago, dentro dessa bolsinha perfeita pra digerir o alimento, significa que ali precisa ser ácido, você não pode ficar reduzindo essa acidez, né, aumentando, ele ficando mais alcalino e daí você vai acabar desenvolvendo mais bactérias, né, as bactérias elas se aproveitam disso, o ambiente tá propício pra se desenvolver, daí você acaba tendo um pH pylori, úlcera gástrica, mais chance de câncer. Então, existe uma lista, tá, de efeitos colaterais, de problemas relacionados, até mesmo relacionados à fertilidade do homem, problemas de ereção, tem vários relatos, né, alguns comprovados cientificamente, outros relatos de pacientes. Então, tem que observar esse uso crônico, tá. O que eu quero que você saia daqui botando esse ponto de derrogação na tua cabeça. Eu preciso tratar a causa e não ficar repetidamente tomando essa medicação. Bom, e quais as coisas que você já precisa começar a mudar hoje aí na sua vida pra que você se livre do refluxo? Primeiro deles, não fumar. Tabagismo, gente, acaba com o intestino, acaba com o estômago, afrouxa esse esfíncter que a gente tem ali que segura a comida dentro do estômago, então, tabagismo e doença tá interligado. E refluxo também, então, precisa parar de fumar. Procure ajuda pra isso. Na Clínica Balance, por exemplo, nós temos tratamento pra tabagismo, então, procure ajuda médica, isso vai te ajudar muito a se livrar do tabagismo. Segundo, reduza o volume da sua alimentação. Então, não fique comendo aqueles grandes volumes, ah, comer tudo de uma vez, tô com fome, não. Reduza, come pequenas porções e também não fique comendo à noite, quando você vai já deitar. Você vai deitar, você vai ficar, né, já nessa posição, vai facilitar que a comida volte, não vá pra baixo, né. Então, coma e vai realmente caminhar, vai fazer um exercíciozinho leve, fique sentado, enfim. Tente não deitar depois que você comeu. Também, não consuma certos alimentos que são gatilhos pra você ter aí refluxo, como alimentos muito gordurosos, alimentos fritos. Tem alimentos que você já sabe que vai te dar refluxo. Sabe aqueles que você já sabe, você come e você fala, hum, já tô sentindo aqui que eu vou piorar meu refluxo. Você já sabe, eu tenho certeza que você sabe aí. Me conta aqui embaixo quais são os alimentos que mais te causam refluxo. Se livre deles, fique longe. Reduza a cafeína. A cafeína também pode provocar refluxo. Alimentos apimentados. A pimenta também pode causar refluxo e essa ardência no estômago. Álcool. Jamais. O álcool também ajuda a afrouxar esse esfíncter. Então o álcool não combina com refluxo. Aliás, causa refluxo, né? Alguns medicamentos também, como a aspirina, precisam ser aí conversadas com o seu médico se dá pra você ficar um tempo sem aspirina, dependendo da causa, tá? A aspirina pode causar, o famoso AS, né? Pode causar também aumento do refluxo. Outra coisa, mastigue bem o alimento. Ajude o seu estômago a funcionar melhor. Porque, gente, se a gente tem os dentes, é pra triturar. Se você simplesmente come o alimento e já manda pra dentro, com aquela ansiedade de comer, você vai mandar esse alimento pouco mastigado, pouco quebrado. Então vai dar muito mais trabalho pro seu estômago que já tá aí com dificuldade. Quando você for deitar, tenta deitar com o travesseiro um pouquinho mais alto, né? Com dois travesseiros, né? O cabeceiro um pouquinho mais elevado. Isso vai te ajudar também a descer mais esse líquido, não ficar voltando. Quando você for se deitar à noite, né? Nunca de estômago cheio, mas você já vai ter aí comido, faz umas duas, três horas que você já se alimentou. Mas tente deitar do lado esquerdo, pra evitar esse refluxo, pra melhorar a tua parte gástrica. Evite também roupas apertadas na cintura que aumentem a pressão do abdômen e façam que você volte refluxo. Reduza seu peso, você já sabe o que tem que fazer. E algumas coisas que ajudam, né? Naturais pra reduzir o refluxo. Chá de gengibre e camomila. São dois chás maravilhosos que ajudam na digestão, ajudam a aliviar o refluxo. Eu costumo tomar 30 minutinhos antes o chá, ou 30 minutos depois da refeição, um chazinho de gengibre, um chá de camomila, ou até mesmo um chá de hortelã, que ajudam na digestão. É maravilhoso. Vou deixar aqui como próximo vídeo pra vocês, o vídeo sobre gengibre, pra vocês tirarem todas as dúvidas. Inclusive tem gente que vai me perguntar aí se quem hipertenso pode tomar ou não pode gengibre. Vai estar esclarecido tudo aqui, inclusive a receita do chá de gengibre pra tomar com segurança, tá? E a medida mais legal de se fazer em casa pra reduzir o refluxo, gente, pra melhorar o pH do estômago, é a água com limão. Mas pra tomar água com limão, você tem que estar certo de que você não tá com gastrite aguda. Gastrite aguda é aquela pessoa que tá com dor no estômago, fez uma endoscopia, viu que tá com gastrite, tá com agapilóide. Se tiver úlcera ou gastrite, não pode tomar água com limão. Se tiver tudo bem, você não tá sentindo nada no estômago, fez endoscopia, tá só com refluxo mesmo, a água com limão pela manhã, você pode começar com meio limão espremido num copo de água, tá? Morno ou temperatura natural. Toma de manhã, não precisa ser em jejum, pode ser perto da refeição. Inclusive eu nem indico tomar em jejum e ficar altas horas sem comer nada, porque daí pode também produzir muito suco gástrico e não fazer bem. Então toma sua aguinha com limão, meia hora depois você já come, tá? E o que esse limão vai fazer? Vai ajudar a melhorar esse pH do seu estômago, vai equilibrar esse pH do seu estômago. Então comece fazendo com meio limãozinho espremido, depois de duas, três semanas já um limão espremido. Fora isso, tem vitamina C, tem minerais. Agora o segredo é espremer o limão, já toma em seguida. Faça essa dica depois de um mês. Me conta aqui qual foi a diferença pra você. Me siga lá no Instagram também, arroba a doutora Bruna Scalco, onde eu dou dicas no meu dia a dia pra vocês, de alimentação, mostro pra vocês o que eu como. Vai estar ajudando bastante aí no seu dia a dia. Encaminha esse vídeo aqui pras pessoas que você conhece, que tem refluxo, que precisam ver esse vídeo. Deixe também o seu joinha aqui pra mim. Isso é muito importante pra que esse vídeo chegue até outras pessoas e também pra que o YouTube entenda que você gostou do meu vídeo e continue entregando os meus vídeos pra vocês, então você vai perder muito conteúdo bom por aqui. Um beijo pra vocês e até o nosso próximo vídeo.